Música Amém? Irmãos, começou uma nova semana, findou-se o Shabat. Hoje pela manhã aprendemos sobre a paraxá Behaloterra, Quando Ascenderes. E entramos agora na paraxá, se eu pronunciei errado, me perdoem, Shela Lerar. Falei certo? Amém. Shela Lerar, Envie para Ti. É uma paraxá muito interessante, ela se inicia quando Moisés manda os doze espias à terra prometida. E eles retornam e apenas dois são os que falam que lá é uma terra que manda leite e mel, uma terra que realmente eles podem entrar, que é abençoada pelo Eterno. E dez falam justamente o contrário, porque cedem ao seu coração enganoso, cedem ao medo, cedem a coisas que não correspondem com o Eterno. E falam exatamente o contrário. Mas eu vou me prender um pouco ainda na paraxá Behaloterra e gostaria que vocês fossem comigo lá em números oito. Alguns textos aqui foram lidos pela manhã, mas eles serão importantes para a gente dar sequência. Para que a gente possa compartilhar aquilo que o Eterno nos mostrou. Mostrou ao Léo pela manhã e agora vai nos mostrar. Amém? Números oito do versículo cinco a quatorze. Diz-se o Eterno a Moisés, toma os levitas no meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim procederás para os purificar. Esparge sobre eles a água da expiação, depois devem passar a navalha sobre todo o corpo e lavar as vestes. Assim se purificarão. Tomarão um novilho com a sua oferta de cereais, de flor de farinha amassada com azeite. Então tomarás outro novilho para oferta pelo pecado. Farás os levitas se aproximarem da tenda da congregação. Farás a juntar toda a congregação dos filhos de Israel. Trarás os levitas diante do Eterno e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre eles. Arão, o sacerdote, trará aos levitas a presença do Eterno como oferta movida. O Léo explicou muito bem hoje pela manhã o que significa a oferta movida. Da parte dos filhos de Israel, para que atuem no serviço do Eterno. Depois que os levitas impuserem as mãos sobre a cabeça dos novilhos, sacrificarás um para oferta pelo pecado e outro para o holocausto, ao Eterno, para fazer expiação pelos levitas. Colocarás os levitas em pé perante Arão e seus filhos e com gestos os apresentarás como oferta movida ao Eterno. Desta maneira, separarás os levitas do meio dos filhos de Israel e os levitas serão meus. Pai Eterno, glorificado seja o teu nome. Pai, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que tu nos dás, Pai, de estarmos aqui compartilhando aquilo que tu queres para nossas vidas, Pai. Pai, abençoe tudo que tu farás aqui, Pai, abençoe a minha vida para que eu possa falar aquilo que tu queres, aquilo que tu ministraste ao meu coração. E que realmente possamos aprender junto tudo aquilo que tu nos ensina, nos instrui, shabat após shabat, Pai. Pois tudo isso é para a honra, tudo isso é para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Yeshua Hamashia. Amém. Irmãos, uma coisa interessante que me chamou muita atenção, que essa paraxá, ela começa falando sobre o acender, as velas voltadas para a frente, e sobre a questão da separação dos levitas para o serviço. E ela termina também com uma coisa muito interessante. Ela começa com a separação dos levitas, mas ela também termina com a palavra separar. Quando nós formos lá, vamos lá, por favor, no final da paraxá, que é números 12. Nós vamos observar aqui a rebelião de Miriam e de Arão. Nós vamos ler mais à frente, mas ela finaliza justamente quando o Eterno separa Miriam para fora por sete dias, por causa do seu pecado. Então, ali, inicia-se a paraxá falando da separação e conclui a paraxá também falando de separação. E o que me chamou a atenção é que são dois tipos de separações. Uma, nós somos separados ou foram separados para exercer um trabalho específico no serviço, e outra também foi separada, mas por consequência do pecado. Em qual nós nos encaixamos? Em qual nós nos encaixamos? Porque as duas, elas estão sempre aí, expostas para nós. Sempre estão expostas para nós. O Eterno nos dá a oportunidade de sermos separados para o serviço na casa dele, desde que nós façamos aquilo que ele vem ordenando na Torá. ou separado para executar os trabalhos específicos na casa do Eterno, ou separados por causa do pecado. E se nós observarmos aqui, no início da paraxá, ela é exatamente, como também já foi mencionado hoje, o que está lá em Levítico 8. Tem todo um procedimento para a purificação para alguém que vai fazer um serviço específico na casa. Tem todo um procedimento. Lá foi com Arão e com seus filhos. Aqui foi com os Levitas. E o que me mais chama a atenção, que me deixou bem encantado, é que além do Eterno nos mostrar a questão dos dois pontos, que é a separação, é que se nós formos lendo e continuarmos lendo, a gente observa que o Levita, assim como todo aquele que executa o trabalho na casa do Eterno, como todo aquele que foi separado para o serviço do Eterno, o Eterno nos instrui e nos dá limites. Ele nos dá limites. Vamos observar primeiro quais eram as funções dos Levitas. Amém? Vamos lá em 2 Cronicas 5. Vamos lá todos comigo? Amém? Pastor, esse tapete é bonito, mas ele... Amém. Não, mas está bonito. 2 Cronicas 5. Eu vou chegar lá ainda. Aqui nós vamos ver alguns dos exemplos dos Levitas. Por que eu quero chamar a atenção para isso, irmãos? Porque muitos se ouviram falar, e muitos, eu pelo menos, ouvi muito antes de entender o retorno do Eterno, que Levita era aquele que cantava, aquele que tocava. Quando na realidade não. é todo aquele que executa um trabalho na casa do Eterno. Todo aquele. Seja ele grande, seja ele, entre aspas, pequeno, mas todo ele tem a sua importância. Então, Levita não é especificamente o que canta, o que toca, ou o sacerdote que ensina, mas é todo aquele. Desde aquele que limpa, o que vigia. Nós vamos observar isso em Crônicas. Bom, eu falei, vocês chegarem, eu ainda não, né? 2 Cronicas 5, versículo 12. Todos os Levitas, que eram músicos, Asaf, Emã, Gedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com alaúdes e com arpas, estavam em pé ao oriente do altar, e com eles, 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas. Os trombeteiros e os cantores juntaram-se em uníssono, como numa só voz, para louvar ao Eterno e render-lhe graças. Acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos, ergueram a voz em louvor ao Eterno e cantaram, Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então, o templo do Eterno se encheu de uma nuvem. Passa um pouquinho as páginas. Vamos lá em 34, crônicas ainda, 34. Segundo crônicas, 34. Aqui nós observamos aqueles que tocam, cantam. E lá no capítulo 34, versículo também 12 e 13. Olha como o Eterno é maravilhoso. Ele inicia para achar 8, falando sobre a purificação, Levítico também 8. Aqui quando eu estava estudando, capítulo de crônica 5, 12 e 13, me levou também a 12 e 13 do 34, o versículo. Os homens trabalharam fielmente na obra. Os supervisores sobre eles eram Joate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos Coatitas, para adiante a obra. Os levitas, todos que eram entendidos em instrumentos de música, estavam sobre os corregadores e os inspetores de todos os que trabalhavam em alguma obra. Alguns dos levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Está muito claro. Ou seja, o levita é todo aquele que executa qualquer serviço na congregação. Isso está claro. É simplesmente um servo. O levita é todo aquele que executa um trabalho na Casa do Eterno. Ele é simplesmente um servo. Ele está aqui para servir. E não alguém que esteja aqui na congregação para ser alvo de glória humana. Foi claro. Todo aquele que executa um trabalho na congregação, ele é um levita. Ele é um levita. Ele é um servo. Ele é um servo. E ele não pode estar aqui de forma alguma para glória humana. Daí que a gente observa em alguns momentos pessoas que entendem que determinados... Infelizmente, diga-se passagem, que alguns determinados trabalhos são trabalhos, entre aspas, menos importantes. E não são. Todos os trabalhos na Casa do Eterno são extremamente importantes. Todos. Porque eles se desligam. Se eu pego, por exemplo, um determinado trabalho... Como? Não, ele está embolando no meu pé, mas não tem problema. Se eu entendo que um trabalho é pequeno ou grande... Perdão. Se eu não entendo que um trabalho não tem tamanho, eles não vão se coligar. Por exemplo, qual a importância do porteiro? Ela é total. Ela é para segurança, para recepcionar aqueles que estão chegando, que não sabem o que é, os visitantes que nunca vieram, trazer algum entendimento. Aqueles que limpam para que nós possamos chegar aqui e estar tudo limpo, organizado. Os que arrumam as cadeiras para que não esteja uma baderna. Porque se nós observarmos tudo o que o Eterno já nos ensinou sobre tabernáculo, em algum momento ficou, nem que fosse um pouquinho, assim, explícito que as coisas em algum momento não eram organizadas. Não. Em todo momento tem um procedimento, tem uma organização extrema, uma organização extrema, um cuidado extrema, um cuidado extrema com as coisas do Eterno, e todos faziam de acordo como era estabelecido por Ele. Elohim, zeloso. Amém. Amém. Por isso que nós vemos tantas coisas e observamos que são bonitas, e quando nós temos o nosso coração puro e tranquilo, nós entendemos que isso é para o Eterno. se isso é dEle, porque é dEle. Nós estamos apenas usando e administrando as coisas dEle. Então, eu tenho que cuidar bem, eu tenho que fazer o melhor para Ele. E não correr o risco de esperar uma glória humana, esperar algo para mim. Irmãos, eu vou ter que tomar água porque minha garganta está muito seca. Então, todos podem ser levitas? Sim. Todos. Todos nós podemos ser. Não importa o trabalho, e olha que nós temos muito trabalho aqui dentro. Não importa o trabalho, todos nós podemos ser e devemos ser. Não só podemos, como devemos ser. Agora, temos que observar algumas coisas, que são extremamente importantes. Quais são elas? Se eu quero ser um Levita, tenho como objetivo ser um Levita, glória ao Eterno. Eu buscarei, me purificarei, como está escrito aqui, para que eu possa estar apto a fazer um serviço digno ao Eterno. E quando eu falei que o Eterno impõe limites, é justamente por isso. Vamos comigo lá em Números 4, retornando na Parachá Nassô, que foi semana passada, o pastor Isaac nos ensinou. Números 4, versículo 2. Mas vamos começar no versículo 1. Diz-se o Eterno a Moisés e a Arão, fazei o recenseamento dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Contarei-os os homens, de 30 a 50 anos de idade, todos os que são aptos para que sirvam na tenda da congregação. Este será o serviço dos filhos de Coate, na tenda da congregação, o cuidado das coisas santíssimas. Vamos lá no versículo 15. Depois, porque aqui, o que acontece? Agora ele começa a explicar o que deve ser feito, e vem toda uma explicação. Vamos no versículo 15, que eu não quero me prender nessa parte anterior. Depois que Arão e seus filhos tiveram acabado de cobrir o santuário e todos os seus utensílios, os filhos de Coate virão para transportá-lo, mas sem tocar. Olha o limite imposto aí. Eles podem transportar, mas o Eterno estabeleceu para eles um limite. O Eterno sabe de todas as coisas. O Eterno sabe o que tem no nosso coração. Então ele impõe limites. Mas sem tocar nas coisas santas, para que não morram. Os filhos de Coate transportarão estas coisas que estão na tenda da congregação. Versículo, agora vamos a 17. Perdão, pula o 16, podemos ir no 17. Disse o Eterno a Moisés Arão, não deixareis que a tribo das famílias dos coatitas seja estripada do meio dos levitas. Isto lhes fareis para que vivam e não morram. Quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e seus filhos entrarão e designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Os coatitas, porém, não entrarão para ver as coisas santas, nem por um momento, para que não morram. Ou seja, quando o Eterno estabelece limites, de forma alguma nós podemos ultrapassar. Se ele estabeleceu, primeiro é porque ele conhece a minha vida. Não é verdade? Ele sabe até que ponto eu posso ir. E quando eu corro o risco de passar esse ponto por algum motivo, com certeza eu vou pecar. Se ele estabeleceu o limite, ele sabe na minha vida aonde eu posso chegar. E ele sabe que naquele momento eu não estou preparado para avançar. Porque, além disso tudo mais, quando nós, além de... Deixa eu voltar, porque eu perdi o fio da meada. Porque nós estaremos desobedecendo ao Eterno. E quando nós desobedecemos ao Eterno, nós sofremos consequências. Não é verdade? Então o Eterno, ele separa. Eu quero ser separado, ele separa. Eu quero fazer o trabalho, farei o trabalho, fui separado. Ele impõe limites para mim. Eu não posso ultrapassar esse limite, porque se eu ultrapassar esse limite, eu vou estar pecando e eu sofrerei consequências. Um exemplo de consequência que foi punida com morte foi a de usar quando ele tocou na arca, em 2 Samuel 6, do versículo 1 a 7. Ele estava ali com boas intenções até. Ele estava ali auxiliando. E ele tocou no momento que os bois tropeçaram e ele teve um impulso de tentar segurar a arca, mas o Eterno estabeleceu limites e quando ele estabelece, estabelecido está. Nós não temos que questioná-lo. E eles foram punidos com a morte. E o Eterno sabe qual é o meu limite. O limite imposto para que eu e você não pequemos, cometemos o erro, quando eu entendo que a glória humana é aquilo que vai agradar a minha vida, eu tenho que tomar o cuidado justamente porque através da minha soberba, da minha arrogância, do meu ego, eu posso estar cometendo um pecado e sendo separado nesse momento por conta do meu pecado, como foi Miriam lá atrás. O limite que o Eterno coloca para cada um de nós está diretamente ligado com a intimidade que alcançamos com ele. À medida que essa intimidade aumenta, através da minha busca individual, ele aumenta, pois conhece o meu coração e sabe que não seremos contaminados. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu pensei bastante nessa parte. E se o Eterno me separou? O Eterno impôs limites. Porque ele sabe até onde eu posso ir. Ele sabe qual é o limite da minha vida. Ele sabe onde nós podemos chegar. E ele estabeleceu esses limites e não foi à toa. Mas eu quero alcançar algo mais. Eu quero buscar algo mais na minha vida. O que eu tenho que fazer? Buscar intimidade com o Eterno. Porque à medida que a minha intimidade com o Eterno aumenta, o meu limite aumenta. À medida que a minha intimidade não aumenta, eu fico parado, eu fico bloqueado. Então, se eu sou alguém que o Eterno me separou para fazer um serviço, um serviço específico, estou fazendo para o Eterno de coração voluntário, estou fazendo de bom grado, estou continuamente buscando o Eterno, continuamente buscando uma intimidade com o Eterno, passo a passo ele vai dando a medida e vai aumentando o nosso limite. Porque ele conhece o nosso coração. E ele jamais vai dar um limite maior para o Ulisses se o Ulisses não estiver preparado, se o Ulisses não tiver uma intimidade com ele. E isso é um problema muito grave, porque à medida que eu não busco o Eterno, eu me afasto do Eterno. Eu vou perdendo a intimidade. E se eu vou perdendo essa intimidade, o meu limite vai diminuído. Se eu tenho mais intimidade com o Eterno, eu estarei com mais limites, estarei mais apto a fazer até outros trabalhos, outros serviços na casa. Por que nós observamos muitas vezes pessoas que têm vontade de exercer um determinado trabalho na casa do Eterno, mas não têm a intimidade necessária para aquele determinado serviço específico? Quando o Eterno separou os Levitas aqui, eles estavam preparados para aquilo. Quando o Eterno separou Arão e seus filhos, eles estavam preparados e o limite deles era para aquele trabalho. Da mesma forma, Moisés para o trabalho dele e todos aqueles que na palavra nós vimos que exerceram o seu trabalho específico. Porque eles tinham um relacionamento com o Eterno. Eles tinham intimidade com o Eterno. E de acordo com a sua intimidade, através do seu relacionamento, da sua busca, do respeito aos mandamentos, que eles tinham um limite maior ou um limite maior. Então, se eu entendo e gostaria de fazer um trabalho na casa do Eterno, eu não tenho o que tentar fazer. Eu tenho que, primeiramente, buscar a intimidade com o Eterno, me purificar, estar pronto para exercer o trabalho de coração voluntário, de coração puro. Eu tenho que me preparar, me purificar, estar pronto até por quê? Porque se eu exerço um trabalho na casa, pego uma vassoura, estou varrendo aqui, eu sou um levita, estou trabalhando, de bom coração. Eu sou exemplo para aquele que passa e vê. E se eu estiver fazendo isso e não estiver fazendo de acordo com o que o Eterno determina, porque até varrer o chão, ele determina que nós devemos fazer com amor, com carinho e fazer bem feito, não só aqui, no nosso lar, em todos os lugares que estivermos, para que nós possamos ser luzes para os outros, eu preciso me preocupar e me purificar. Eu preciso me preocupar constantemente em buscar o Eterno. Eu preciso me preocupar em ter mais intimidade com o Eterno. Isso, isso. Olha só, hoje pela manhã eu perguntei assim ao Leonardo. Eu falei, Leonardo, então, quando eles são... Eu estou entendendo perfeitamente o que você está falando. Eu perguntei assim, então quando eles são chamados, eles ainda não foram purificados? Exato. Não foram, né? Não. É a intenção, então, o desejo de fazer, mesmo que você faça errado, e depois você reconhece, eu fiz errado, mas eu estou tentando fazer. Eu estou tentando buscar o Eterno para que eu possa trabalhar com mais eficiência futuramente. O coração. É o coração, né? Porque, se nós formos lá em Marcos 2, você vai ver ali, porque eu fico pensando que às vezes a gente fica falando e ensinando a congregação, e aí os irmãos podem pensar, mas eu nunca poderei fazer um trabalho desse porque eu não estou purificado. mas é aquilo que você está dizendo, a intenção, o desejo de fazer, Marcos 2, corretamente. E Exua dá uma lição aqui muito interessante sobre essa questão de Levi. Versículo 13. Exua tornou-lhe a sair para o mar e toda a multidão ia ter com ele e ele os ensinava. E passando, viu a Levi, filho de Alfeu, assentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele levantou-se e o seguiu. Ele era um cobrador de impostos. Enquanto Exua estava jantando na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores estavam assentados à mesa com Exua e seus discípulos, pois eram muitos os que tinham o seguido. Quando os escrivos que eram fariseus viram no comer com os cobradores de impostos e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe ele com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo Exua ouvido isto, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. É isso que você está falando. Você venha do jeito que você estiver, não é isso? Sim, exatamente. Que ele, mas a intenção boa do seu coração de melhorar, e melhorar, e melhorar, e melhorar, e melhorar, cada vez mais, e buscar, e buscar, e buscar, vai te fazer prestar um serviço de qualidade. Como o Leomar, não é isso aí que você está falando? Exatamente. Exatamente. E o interessante disso, pastora, por que ele dá o limite para nós? Porque ele sabe da nossa capacidade, naquele momento, que nós não estamos preparados para suportar. E aí vai acontecer, ou pode acontecer, o erro que acontece muitas vezes, que é a cobiça, a soberba vem, porque precipitadamente, alguém está ali, tentando, tentando, mas não está preparado, e assume uma responsabilidade, que ele ainda não está preparado. é um risco muito grande, muito grande, e muitos não entendem, mas por que eu não posso ainda, executar isso, exercer aquilo? É porque o Eterno ainda não determinou, e ele vai determinar, não tenho dúvida. Nós que o digamos, ele... É o trabalho da peneira, exatamente. Vai tirando aquilo, vai melhorando, vai aumentando o teu limite, e você vai podendo exercer, outras funções específicas, não que as que você exerça, não sejam importantes. Não, são todas importantes. Mas nós temos que buscar, como a pastora explicou muito bem, e o risco da minha soberba, da nossa soberba, da minha cobiça, é querer aquilo que eu não estou preparado, é querer aquilo que eu não estou preparado, eu querer exercer algo que eu não estou preparado, e o que vai acontecer através da minha cobiça, da minha soberba, da minha arrogância, eu vou fazer brotar dentro de mim, o ídolo, que está oculto, que foi falado hoje de manhã. E às vezes nós erramos, simplesmente porque nós somos ansiosos, nós queremos fazer o que não estamos preparados, queremos fazer o que nem temos autorização para fazer. Tem que ter tempo. O eterno tem tempo para tudo, não vai ter tempo para aquele que está buscando. Uns podem demorar um pouco mais, outros podem demorar um pouco menos, mas é o eterno que determina o tempo. E a minha busca, o meu interesse. A minha busca e o meu interesse também. Vamos ver aqui, por exemplo, um pecado cometido por Levitas, que a consequência foi o afastamento que eu falei, que é de Miriam. Vamos lá em números 12. E aquilo que nós aprendemos, mesmo vendo, mesmo presenciando, eles... O interessante é que muitas vezes você quer fazer algo, mas sem ser chamado para fazer. Sim. E muitas vezes, você é chamado para fazer e não quer fazer. É. Verdade. É verdade? Verdade. Olha o exemplo de Jonas. Ele foi chamado para levar a salvação a Nínive. E recusou. E ele recusou. Sim. Né? Então, tem essa diferença. E isso é importante da gente fazer essa diferença. Porque muitas vezes você é chamado e você se recusa para fazer. Né? Nesse momento, que é importante o que nós aprendemos sobre fé. Se o eterno mandou você fazer, faça. 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 Fé, obediência, para termos sabedoria. Faça. Se ele mandou, faça. Faremos e obedeceremos. Faremos e obedeceremos. Se ele mandou, ele sabe de todas as coisas. Ele não vai mandar Ulisses fazer uma coisa que ele sabe que eu ainda não estou pronto, que eu não posso, que eu correrei o risco de trazer pecado sobre alguém ou sobre a minha própria vida. Ele vai me dar a medida certa. Agora, se ele mandou, infelizmente, nós, na nossa natureza, fazemos o que? Fazemos o exemplo, o Roberto disse, fugimos, escondemos, porque não temos fé. Quando na realidade ele mandou, mandou, então eu faço. se der errado, o Eterno sabe de todas as coisas. Conserta, exatamente. Às vezes, pode ser que não. Fala no microfone. Exemplo de Saúl, ele não teve mais tempo de consertar. Nem com choro, nem com lágrimas, ele conseguiu. Saúl. Saúl. Saúl também. Mas Saúl, ele foi determinado para matar os amalequitas. Sim. e não matou. Exato. Então, quer dizer, nem depois ele conseguiu ser perdoado do seu ato. Exato. Perdeu, exatamente. Vamos ler aqui? Números, capítulo 12. Vamos ler todo ele para a gente entender direitinho o que Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés, cometeram de erro. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope que este tomara, pois ele havia desposado uma mulher etíope. Diziam, porventura, falou o Eterno somente por Moisés? Não falou também por nós? Olha aí, o eu. O eu. E o Eterno ouviu. Ora, Moisés era homem muito humilde, mais do que todos os homens que havia na terra. Logo, o Eterno disse a Moisés, Arão e a Miriam, vós três, sai a tenda da congregação e saíram eles três. Então o Eterno desceu numa coluna de nuvem, pôs-se à entrada da tenda e chamou a Arão e a Miriam. Quando ambos se apresentaram, ele disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós, a profeta, eu, o Eterno, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Face a face falo com ele, as claras, e não por figuras. Ele contempla a semelhança do Eterno. Por que, pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés? A ira do Eterno se acendeu contra eles e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, Miriam se achou leprosa, branca como a neve. Voltando-se para Miriam, Arão viu que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, Ah, Senhor meu, ah, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado que loucamente, loucamente cometemos. Blasfemaram. Não seja ele como um aborto que saindo do ventre da sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Eterno, Ó, Elohim, rogo-te que acures. O Eterno respondeu a Moisés, Se, condicional, seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria envergonhada durante sete dias, seja Miriam fechada sete dias fora do acampamento e depois recolhida. Assim, Miriam esteve fechada fora do acampamento durante sete dias e o povo não partiu enquanto ela não foi novamente recolhida. depois disso o povo partiu de Azerote e se acampou no deserto de Paran. Amém. Olha só, irmãos, eles blasfemaram contra o profeta Moisés e a consequência do pecado aqui foi a separação de Miriam. Amém. Amém. A consequência disso foi a separação dela. Ela já havia sido separada para exercer aquilo que o Eterno determinara para ela mas cometeu um pecado e acabou sendo separada. Porém, o Eterno teve muita misericórdia deles dois e teve misericórdia dela também. Olha aqui, o Eterno respondeu a Moisés quando ele clamou se seu pai lhe cuspisse no rosto não ficaria envergonhada durante sete dias? O que significa isso? Cuspisse no vosso rosto. deixa eu passar a página os estudiosos eu analisando ali, estudando o que significava isso porque observei essa condicional C que o Eterno falou a Moisés aqui no versículo 14 segundo os estudiosos isso seria para humilhá-la para repreendê-la é um gesto de injúria prescritos em certos casos para romper uma relação familiar e o Eterno fez o que? teve a misericórdia e não rompeu a relação familiar que ela tinha por isso que eu digo que ele teve misericórdia porque ele poderia ali ter feito o que? cuspido na face dela e separado definitivamente mas não teve ele teve misericórdia isso e isso nós precisamos ter cuidado para que não chegamos a esse ponto de não termos a oportunidade como o Roberto explicou que de não termos a oportunidade após um erro após um pecado nosso o Eterno nos separar definitivamente como consequência do nosso pecado fala no microfone para os irmãos da internet essa questão que você está levantando é para que nós não venhamos esquecer passado nós fizemos um juramento diante da Torá chamado juramento com maldição sim nós lemos Neemias capítulo 10 quando ali há uma separação Neemias separa toda aquela geração dos povos ele diz assim vós que separais dos povos das nações para Torá do Elohim de Israel então ele faz ali um juramento com maldição então é um serviço que deveria ser prestado a partir daquele momento e que não poderia ser feito sem nenhum zelo exato por causa desse juramento assim é conosco para não ter a consequência para não haver uma consequência para não haver uma consequência amém obrigado quando a nossa intimidade com o eterno não está próxima não está afinada nós damos lugar e evidenciamos o ídolo que está dentro de nós nós já aprendemos aqui algumas vezes já falamos eu vou apenas repetir que o ídolo é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na minha vida ídolo é tudo aquilo é qualquer coisa que ocupa o primeiro lugar na minha vida um carro uma casa um emprego enfim é aquilo que ocupa o primeiro lugar na minha vida e se nós não deixarmos Elohim tomar o primeiro lugar em nossa vida iremos fazer um ídolo a imagem da nossa cobiça foi claro? olha só ídolo é tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida quando nós não deixamos Elohim tomar o primeiro lugar em nossa vida nós iremos fazer um ídolo a imagem da nossa cobiça exatamente claro se eu souber eu vou te fazer uma pergunta o problema é como que vamos fazer uma autoanálise do que é um ídolo na nossa vida como se chegar a um conhecimento de que eu tenho um ídolo porque muitas vezes eu falo eu não tenho um ídolo na minha vida não tenho nada não tenho o eterno é ídolo o eterno é o meu o que está em primeiro lugar na minha vida mas na verdade lá no meu interior tem um ídolo e nem mesmo eu sei é aquilo que Davi falava do pecado oculto que está dentro de mim então a minha pergunta é essa como que eu vou detectar essa era a palavra pastor muito obrigado como eu vou detectar esse ídolo na minha vida sim sim eu acho que você dá mais tempo para ele do que para Elohim por exemplo você dá mais tempo para televisão do que para Elohim é um ídolo você dá mais tempo para o computador do que para Elohim é um ídolo eu creio que seria assim amém amém também amém também você dá mais tempo você dá mais tempo para o trabalho você tem que trabalhar oito horas por dia e aí o que eu estou querendo dizer é como que eu quero detectar como que eu vou alcançar como que eu vou detectar que há um ídolo na minha vida se aquilo ali está em oculto dentro de mim sim eu quero crer Roberto eu quero crer sim é isso que eu falei exatamente está encoberto Adonai vai trazer através da minha intimidade com ele a minha oração a minha busca aí Adonai vai colocá-lo para fora a intimidade através da intimidade o eterno vai aflorar isso e vai botar para fora vamos lá Ezequiel 14 14 qual versículo? peraí vamos chegar lá Leomar todos juntos pode começar você pode ler? pode ler claro sua voz é boa é bom descansa a gente Ezequiel 14 vieram a mim alguns homens de anciãos de Israel e se assentaram diante de mim então vem a minha palavra do eterno filho do homem estes homens levantaram seus ídolos nos seus corações e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? quer dizer já colocaram um ídolo no coração e vem questionar a Elohim portanto fala com eles e diz eles assim diz o eterno Elohim qualquer homem qualquer homem da casa de Israel que levantaram seus ídolos no seu coração e puseram e puseram o tropeço da sua maldade diante da sua face e vieram ao profeta eu o eterno vindo ele e lhe responderei conforme a multidão de seus ídolos farei isso para que possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração porque todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos então quando Marcos estava falando ali que quando você dá uma atenção maior não quer dizer que o seu tempo tem que ser 100% de Elohim mas quando o seu coração dá a importância a algo maior é isso que você está falando desde o início você se aparta de Elohim da sua própria vontade então quando o Marcos falou ali ele falou com propriedade que dentro de um conceito que eu tenho conceito que cada um tem quando eu sei quando eu estou me afastando de Elohim porque eu estou louco de cabeça para dizer eu não sei o que estou fazendo eu sei é consciente porque eu conheço você também conhece a palavra então quando ele fala aqui para Israel deixai os vossos idos e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações quando verso 7 7 quando qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que preleguinam em Israel se alterar de mim e levantar os seus vidros no seu coração e puseram o tropeço da sua maldade diante do seu rosto e vieram ao profeta para consultar por meio dele e esse eu o eterno responderei por mim mesmo porei o meu rosto contra o tal homem e farei um espanto um sinal um provérbio arrancá-lo-ei do meio do meu povo então sabereis que eu sou o eterno e se o profeta for enganado e falar alguma coisa eu o eterno persuadirei esse profeta e estenderei a minha mão contra ele e destruí-lo-ei do meio do meu povo Israel levarão a sua culpa o profeta será tão culpado quanto aquele que se o consulta então a casa Israel não se desviará mais de mim nem se contaminará mais de todas as suas transgressões eles serão o meu povo e eu serei o seu Elohim diz o eterno ele aqui ele deixa bem claro quando o homem vier com engano meu coração sabe que eu estou transgredindo então isso quando isso toma conta de uma forma e se não souber ele vai revelar aquilo ali não foi essa pergunta que eu fiz não foi essa pergunta que eu fiz sim foi por exemplo se eu perguntar quem tem ídolo aqui pois é quem vai responder que vem entendi não é claro essa essa mas você sabe que tem medo você pode não revelar dos pecados ocultos mas aquilo que a pessoa falou vai revelar tem provérbios tem um monte de coisa o Léo está pedindo para a gente ler provérbios 20 e 27 provérbios 20 e 27 provérbios 20 e 27 eu provoquei mas é saudável para a nossa aprendizagem é boa é boa é boa para a nossa aprendizagem amém que o eterno continua abençoando provérbios 20 versículo 27 é isso Léo? o espírito do homem é a lâmpada do eterno ela esquadrinha o mais íntimo do ser amém 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 repete Léo um pouquinho mais alto ele está dizendo que o próprio homem recebe de adonai em seu espírito por isso que ele é a luz ele vai relevar e isto exatamente através da intimidade com o eterno com a busca constante exato ah sim sim amém sim amém amém exato exato a natureza exatamente e o onde? J33 também fala ah é verdade fala também é verdade estamos é verdade e o interessante irmão a cobiça desenfreada gera ganância gera avareza se eu não tiver intimidade me afastar do eterno vai brotar o meu ídolo através da minha cobiça e a cobiça desenfreada gera ganância gera avareza nos leva a morte espiritual e física vamos lá na Brita de Radachá que também foi lida hoje em Marrinha primeiro Coríntios 10 do versículo 6 ao 13 do versículo 6 ao 13 ora essas coisas aconteceram como exemplos para que não cobissemos as coisas más como eles cobiçaram não vos façais idólatras como alguns deles como está escrito o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para farrear não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23 mil irmãos 23 mil é muita gente é muita gente e é o ídolo interior exatamente 23 mil é verdade o ídolo interior não tentamos o eterno como alguns deles também tentaram e foram mortos pelas serpentes e não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor todas essas coisas lhes aconteceram como exemplos e foram escritas para aviso nosso para quem já são chegados os fins dos séculos aquele pois que pensa estar em pé cuide para que não caia não veio sobre vós tentação senão humana e fiel é Elohim que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar olha agora irmãos em João 1 João 2 16 folha um pouquinho um versículo um versículo apenas 1 João 2 versículo 16 pois tudo isso o que há no mundo a cobiça da carne a cobiça dos olhos e a soberba da vida não é do pai mas do mundo quer ler o próximo ora o mundo e a sua cobiça passam mas aquele que faz a vontade de Elohim permanece para sempre aquele que busca intimidade com o eterno oi o 15 vamos lá no 15 não ameis o mundo nem o que há no mundo se alguém ama o mundo o amor do pai não está nele amém 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 irmãos nós temos muito trabalho na casa do eterno muito trabalho muito 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 é muito oi? é verdade principalmente os homens nós temos muito trabalho na casa do eterno aqui na mesa da glória na associação enfim temos muito trabalho a fazer mas se nós não tivermos um coração voluntário se nós não pagarmos um preço com obediência aos mandamentos se nós não nos submetermos a autoridade estabelecida pelo eterno aqui na casa e não buscarmos continuamente a intimidade com o eterno nosso limite será cada vez menor pereceremos pereceremos com maldição porque a responsabilidade imputada sobre nós é grande nós precisamos entender isso e precisamos arregaçar as mangas buscar aquilo que ele determinou para nós fazermos aquilo que ele ordenou mas não fazer de qualquer jeito fazer fazer bem feito se preparar se purificar estar preparado mesmo errando continuando tentando porque ele conhece o meu coração quando eu erro mas também conhece o coração quando eu erro o que eu quero dizer com isso? eu posso errar tentando acertar mas eu posso errar sabendo que estou errando e não me importar e ele conhece o meu coração e dessa forma ele vai nos tratando nos trabalhando a cada dia a cada shabat vamos lá em provérbios 21, 25 já estou finalizando irmão já passou uma hora provérbios capítulo 21 eu vou ler primeiro o versículo 25 mas eu vou ler numa outra tradução que não é essa tradução que nós temos aqui e ela diz o seguinte que é uma tradução mais próxima que eu vi o cobiçoso cobiça todo dia o cobiçoso cobiça todo dia é um vício não, eu estou lendo 25 mas numa outra tradução Roberto tá ok? o cobiçoso cobiça todo dia mas o justo dá e nada retém vamos ler do versículo 1 provérbios 25 perdão provérbios 21 irmãos perdão perdão eu falei 25 ah tá tá ok é que o seguinte é que o seguinte eu li o mesmo capítulo 21 versículo 25 mas não na nossa tradução ok na nossa tradução meu versículo está escrito da seguinte forma todo desejo do preguiçoso o mata porque as suas mãos recusam-se a trabalhar tá ok não eu li 25 todo dia ele cobiça deseja mais mas o justo dá e nada recém perdão anotei errado tá bom resolvido anotei errado um erro de anotação verdade eu anotei errado mas vamos ler do versículo 1 esse capítulo é muito interessante de provérbios vamos ler como ribeiros como ribeiros de águas é o coração do rei na mão do eterno para onde quer o inclina todo o caminho do homem é reto aos seus olhos mas o eterno sonda o coração faz justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao eterno do que oferecer -lhe sacrifício olhar altivo e coração orgulhoso revelam a vida de pecado dos ímpios os pensamentos dos diligentes tendem abundância tão certamente quanto a pressa leva a pobreza trabalhar para juntar tesouros com língua falsa é vaidade e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte a violência dos ímpios virá a destruí-los pois eles se recusam a praticar justiça o caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso mas a obra do puro é reta melhor é morar num canto do eirado do que com a mulher briguenta numa casa ampla a alma do ímpio deseja o mal o seu vizinho não recebe dele compaixão quando o zombador é castigado o simples torna-se sábio quando o sábio é instruído recebe o conhecimento prudentemente observa o justo a casa do ímpio e o conduz para desgraça o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido o presente dado em segredo abate a ira e o suborno às escondidas aplaca a indignação a execução da justiça é alegria para o justo mas espanto para os que praticam iniquidade o homem que anda desviando do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará necessidade padecerá o que ama os prazeres o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá o resgate do justo é o ímpio e do reto o iníquo melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e colérica há tesouro desejável e azeite na casa do sábio mas o insensato os devora o que segue a justiça e o amor acha vida prosperidade e honra contra a cidade dos fortes sobe o sábio e derruba a fortaleza em que confiaram o que guarda a sua boca e a sua língua livra das angústias a sua alma quanto ao soberbo e o arrogante zombador é o seu nome procede com indignação a soberba o desejo do preguiçoso o mata porque as suas mãos recusam-se a trabalhar todo dia ele deseja mais mas o justo dá e nada retém o sacrifício dos ímpios é a abominação tanto mais quanto oferecido com a intenção maligna a testemunha falsa perecerá mas o homem que a ouve será destruído para sempre o homem ípio mostra arrogância no seu rosto mas o reto considera o seu caminho não há sabedoria nem entendimento nem conselho contra o eterno o cavalo prepara-se para o dia da batalha mas do eterno vem a vitória amém irmãos amém amém o que é isso? 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 aqui ó em Deuteronômio no capítulo 10 você encontra outra limitação para os levitas já que nós estamos falando dos leví né? capítulo 10 o versículo 8 Nesse tempo, o Eterno separou a tribo de Levi Para levar a arca da aliança do Eterno Para estar diante do Eterno Para o servir Para abençoar em seu nome até o dia de hoje Pelo que Levi não tem parte nem herança com os irmãos E o Eterno é a sua herança Como o Eterno, teu Elohim, lhe diz É dedicação total e absoluta Sim, total e absoluta Total e absoluta Nem herança tem? Não Aí, o Senhor é a sua O Eterno é a sua outra limitação O Eterno é a sua herança Como o Eterno, teu Elohim, lhe diz Está vendo? Herança tem, é o Eterno, mas limitou, né? Limitou Herança física não tem, não Limitou E nem por isso eles deixaram de executar o trabalho E nem por isso deixaram de executar Não, não, não Não, de jeito nenhum Ele limitou e nem por isso deixaram de executar o trabalho que foi ordenado Amém Amém Não devemos querer ser o que queremos Mas nos entregarmos a vontade do Pai E ele dará a medida certa para cada um de nós Não queremos e não devemos ser o que eu, Ulisses, quero ser Eu tenho que entregar minha vida para o Eterno Para que ele dose a minha vida Para que ele imponha os limites que ele quer colocar Amém Amém Amém, Marcos Amém, Marcos Amém Ou seja, eu não posso Querer ser eu Eu tenho que deixar o Eterno Trabalhar a minha vida Eu tenho que trabalhar a minha vida Obrigado, Marcos, pela sua participação Amém Vamos ficar em pé e ler o Salmo 106 para finalizar, irmãos Salmo 106 Vamos ler todos juntos Obrigado, Marcos Salmo 106 Louvai ao Eterno Dai graças ao Eterno Pois Ele é bom O Seu amor dura para sempre Quem pode despedir as obras poderosas do Eterno? Quem anunciará os Seus louvores? Em marcha os que observam a justiça Que praticam o que é correto em todos os tempos Lembra-te de mim, ó Eterno Segundo a Tua vontade Para que o Teu povo Visita-me com a Tua salvação Para que eu veja a prosperidade de Teus escolhidos E me alegre com a alegria do Teu povo E me regozije com a Tua herança Nós pecamos como os nossos pais Cometemos iniquidades Andamos perversamente Nossos pais não atentaram para as Tuas maravilhas no Egito Não se lembraram do Seu grande amor E foram rebeldes junto ao mar Ao mar vermelho Não obstante, Ele o salvou por amor do Seu nome Para fazer conhecido o Seu poder Repreendeu o mar vermelho E este se secou Conduziu-os pelas profundezas como por um deserto Livrou-os das mãos daquele que os odiava Remiu-os das mãos do inimigo As águas cobriram os seus adversários Nenhum só deles sobreviveu Então creram nas suas promessas E cantaram os seus louvores Cedo, porém, se esqueceram das suas obras E não esperaram o seu conselho Deixaram-os se levar pela cobiça no deserto Tentaram Elorins no ermo De sorte que lhes satisfez os desejos Mas fez definhar a sua alma Tiveram inveja de Moisés no acampamento E de Arão, o santo do eterno Abriu-se a terra e engoliu a Datã Como cobriu a companhia de Abirão Ateou-se um fogo na sua gente A chama abrazou os ímpios Fizeram um bezerro em Oreb E adoraram a imagem de fundição Converteram a sua glória na figura de um boi Que come erva Que seram-se de Elorins, meu Salvador Que fizera grandes coisas no Egito Maravilhas na terra de cão Coisas tremendas no mar vermelho Telosias terminado, como dissera Se Moisés, seu escolhido Não se tivesse interposto Para desviar a sua indignação A fim de que não os destruísse Então desprezaram a terra prazível Não creram na sua promessa Murmuraram nas suas tendas E não deram ouvidos a voz do eterno Pelo que levantou a mão contra eles Afirmando que os faria cair no deserto Que humilharia a sua descendência entre as nações E os espalharia pelas terras Juntaram-se Baal Peor E comeram os sacrifícios dos ídolos mortos Provocaram o eterno a ira com as suas ações E uma praga arrebentou entre eles Mas se levantou Finéas E executou o juízo E cessou aquela praga E isso lhe foi imputado por retidão De geração em geração para sempre Indignaram-no também junto às águas de Meribah De sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles Pois se rebelaram contra o espírito de Edorins De modo que Moisés falou irrefletidamente Não destruíram os povos como o eterno lhes ordenaram Mas se misturaram com as nações E adotaram seus costumes Serviram os seus ídolos que vieram a ser-lhes um laço Servicaram seus filhos e suas filhas aos demônios Derramaram o sangue inocente O sangue de seus filhos e de suas filhas Que sacrificaram aos ídolos de Canaã E a terra foi manchada com sangue Contaminaram-se com as suas obras Corromperam-se com os seus feitos Pelo que se acendeu a ira do eterno contra o seu povo E abominou a sua herança Entregou-os nas mãos das nações E aqueles que os odiavam se apoderaram deles Os seus inimigos os oprimiram Humilhando-os debaixo das suas mãos Muitas vezes os livrou Mas eles o provocaram com o seu conselho E foram abatidos pela sua iniquidade O povo atentou para sua aflição E ouviu o seu clamor Lembrou-se da sua aliança E compadeceu-se segundo a grandeza do seu amor Fez com que deles tivessem compaixão Os que os levavam cativo Salva-nos, ó eterno, nosso Elohim E congrega-nos dentro das nações Para que rendemos graças ao teu santo nome E nos gloriemos no teu louvor Bendito seja o eterno, Elohim de Israel De eternidade a eternidade E todo o povo diga amém Louvai ao eterno, amém, amém Pai eterno, glorificado é teu nome, ó Pai Que nós possamos, ó Pai Cada dia mais buscar a intimidade contigo, ó Pai Continua nos exortando, ó Pai Nos orientando e fazendo aquilo que tu queres Em nossas vidas, ó Pai Para que nós possamos participar do povo separado Para exercer aquilo que tu queres Na tua casa, nos nossos lares Em todos os lugares E não, Pai, por como consequência do pecado Sermos separados deste povo, ó Pai Faz com que nós possamos a cada dia Abafarmos tudo aquilo que é imundícia Tirarmos de nossa vida Para podermos estar com o coração puro Para sermos separados Estarmos louvando, engrandecendo, ó Pai Glorificando o teu nome, ó Pai Muito obrigado pela misericórdia Que tu tens de nossas vidas, ó Pai E continua tendo paciência conosco, ó Pai Em nome de Yeshua Hamashia Amém Amém